Hoje é dia 29 de maio, o título de hoje é Capacitados. Leitura bíblica Joel, capítulo 2, versos 28 a 32. O profeta Joel foi um dos mensageiros de Deus que alertou o povo de Israel para o dia do Senhor. O grande dia da manifestação final da justiça divina, insistindo que ainda havia tempo para se arrepender e se reconciliar com Ele. Anunciou também que chegaria um tempo em que os servos de Deus experimentariam o derramamento do Espírito Santo em suas vidas para que também passassem a proclamar a mensagem de Deus, levando os outros à mesma fé. No Novo Testamento, Jesus avisou os seus seguidores que, quando voltasse ao Pai, enviaria o Espírito Santo para ficar com eles e guiá-los. Pouco depois, em Atos 2, encontramos o relato do cumprimento dessas promessas. Cerca de 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em línguas diferentes. Naquele momento, havia em Jerusalém peregrinos de muitas nações, que tinham vindo para a celebração do Pentecostes, uma das principais festas judaicas, e todos acabaram ouvindo a proclamação das maravilhas de Deus em sua própria língua. A princípio, as multidões ficaram atônitas, sem entender o que significava tudo aquilo. Alguns zombaram, dizendo que os seguidores de Jesus estariam embriagados, até que o apóstolo Pedro explicou que estavam presenciando o cumprimento da profecia de Joel. Como resultado dessas pregações, muitas pessoas aceitaram a mensagem do amor de Deus, também conforme Joel já tinha anunciado, Deus tem todo o interesse em ver sua mensagem proclamada no mundo inteiro, e seus filhos recebem o privilégio de participar dessa missão. O melhor de tudo é que Ele não espera que façamos isso sozinhos, ou por nossas próprias forças, mas envia seu Espírito, que nos capacita a sermos mais parecidos com Cristo e a falar do amor de Deus. E para adquirir esse presente diário, é só acessar loja.transmundial.org.br E para adquirir esse presente diário,